salve galerinha do YouTube vamos continuar nosso joguinho aqui a gente vai fazer alguns detalhes vamos ver primeiro como a gente deixou tutorialzinho passado aqui o nosso código né nosso submarino submarino inimigo temos aqui as vidas cenário aí né animação a gente fez as ondas do mar e o submarino atirando para ambas as direções beleza agora a gente vai fazer esse detalhe aqui e são essas linhas aqui das ondas então como eu vou fazer eu vou criar um objeto que vai pegar aqui até essa parte as demais são todas repetições e aí eu vou colocar um na frente do outro bem simples né dessa forma a gente economiza memória aí em homenagem ao Atari e resolve nosso problema belezinha então vamos lá eu já criei um ponteiro aqui painel eu vou colar aqui já direto nosso objeto objeto novo né painel ele é de três por oito comprimento ali de vinte e altura de três lezinha vamos lá no nosso documento OBJ a gente vai criar aqui aqui o nosso mapa de carácter beleza vamos fazer a matriz eu vou utilizar a cor cinza e aqui a gente faz o mesmo formato ali do das ondas que a gente quer desenhar espaço vazio preenchido espaço vazio espaço vazio é um objeto de três por oito belezinha aqui a referência é zero porque tá faltando 14 é onde tem um desenho e assim por diante não sei se dá para entender né bom então vamos compilar a painel aqui eu coloquei panel panel é o nome do objeto né do mapa o ponteiro é painel tá certo a gente vai chamar aqui com o show e vamos fazer um teste belezinha belezinha tá aí o nosso objeto joia joia bom agora a gente vai colocar vários na frente na sequência e a gente pode utilizar ele como foto né ali no nosso objeto está no nosso objeto estático bom aqui eu vou criar uma forma para a gente fazer cinco peças dessa vou exibir as cinco e cada uma vai estar em uma posição eu também tenho que mudar o buffer de todas elas agora ele vai ser img para a gente poder gravar tudo no mesmo documento né o panel que aponta para x igual a um i vezes 160 que é o tamanho dele e é só isso vamos testar para a gente ver já é só isso vamos testar para a gente ver funcionou aqui é o original aqui é o nosso belezinha bom agora eu vou colocar a faixa do oxigênio ela também é estática então ela vem aqui no nosso desenho né eu tenho que trocar aqui de buffer para img vai ser gravado na imagem e vamos testar essa é a faixa vermelha faixa vermelha ela estática já a faixa amarela é a nossa energia né nosso oxigênio então a gente vai ter que criar aqui em cima vamos criar umas variáveis aqui e vai ser oxigênio com 320 e o time começando ali com zero ok você vai criar um sistema aqui vai cessar aqui 5 barra do oxigênio e vai contar até 20 passou de 20 volta a ser zero e aqui eu vou verificar se eu tenho oxigênio se eu tiver vou puxar ele para trás né oxigênio menos igual se a nossa nave tiver lá em cima em 120 e vezes 6 vai tá puxando de 6 em 6 e ele só vai puxar se a nave tiver dentro da água belezinha tá aqui tá o desenho vamos fazer um teste jóia jóia o nosso oxigênio aí contando e quando chega lá em cima ele para depois a gente faz os demais sistemas belezinha agora a gente vai fazer os pontos vou utilizar aqui o text printf e desenhar no buffer vou utilizar a fonte a 20 e posicionar ele ali utilizar a cor do submarino cor amarela e aqui é sem preenchimento né por cento e dia inteiro e eu vou colocar o valor fixo só para a gente começar e vamos testar para ver como fica só é jóia tá ali nossa pontuação e está ficando bem legal né o nosso jogo bem parecida aí com o original é bom por enquanto é isso espero que o pessoal tenha gostado gostou dá um like e até a próxima a gente vai fazer os nossos inimigos valeu galera obrigado por participar e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti